Aqui no Castlevania Sinfrofinais, pessoal, essa espada espectral do Cachelo Investido dropa uma arma razoavelmente forte e que também tem um efeito que já conhecemos. Só que conhecemos esse efeito por causa de outra arma, o Shield Rod. Como sabemos, o Shield Rod é uma arma que é até fraca, vai? Mas o fato de poder combinar ele com escudos e gerar aqueles efeitos absurdos torna a arma muito quebrada. O fato é que uma das espadas dropadas por essa espada espectral, no caso, a Moonblend Sword, tem o mesmo efeito do Shield Rod. E além disso, é uma arma forte o suficiente para ser usada contra os monstros aqui no Cachelo Investido. Eu, pessoalmente, usei muito o Shield Rod junto com os efeitos dos escudos, mas eu nunca saberia que existe uma espada com o mesmo efeito, pessoal. Me digam aí, vocês sabiam dessa?